Perto e a noite é de luar Hoje juntinhos Que beijo nós vamos trocar Não tem ninguém perto E a noite é de luar Raul Peravocinho, Guida Alves Daniela Bebedo Nora Fontes Manuel Inocente Cidinha Leblon Paulo Leblon Antônio de Santos Éramos apaixonados e muito jovens O diretor artístico tinha 22 anos Eu estava com 19 e 20 Não cheguei a aparecer no primeiro dia Embora eu estivesse lá Eu era contratada de rádio e televisão Porque eu estava grávida de 8 meses e meio E não se mostrava naquela época Uma mulher grávida ficava feio Então eu não apareci Mas nós todos estávamos encantados, felizes Sem saber do que se tratava Ninguém nunca tinha visto nada de televisão O que nós sabíamos era fazer rádio E com tal capricho Que havia um programa chamado Cinema em Casa Que antes de fazê-lo nós íamos assistir o filme Para imitar o tom da voz do ator Para imitar a sonoplastia Nisso é que o Lima Duarte era muito bom e ganhou vários prêmios Olha, não é que eu seja o ator mais velho da televisão brasileira Não é isso? Não É que eu sou dos primeiros atores da televisão brasileira Dos que começaram primeiro Logo naqueles idos de 1950 mesmo Mas eu também comecei muito cedo Velho, velho, velho eu não sou não Eu tinha mais ou menos essa cara que está aí Mas quem começou antes? Quem é mais velho? Quem é mais antigo na televisão? Eu particularmente acho que mais velho mesmo É o famoso índiozinho da Tupi Um índiozinho meio andrógeno que o Mário Fanuc desenhou antes mesmo da inauguração Mas o espetáculo da televisão no mundo começou a ser produzido no século passado Cientistas russos, alemães, suecos e ingleses pesquisavam nesse sentido E como na maioria das grandes descobertas também Nesse caso não se pode dizer exatamente quem é o pai da televisão Francisco de Assis Chateaubriand, bandeira de melo Era apenas um redator desconhecido Quando resolveu pedir dinheiro emprestado e comprar um jornal falido Três décadas depois, ele era o dono de 34 jornais 36 rádios e 18 emissoras de televisão Eram os diários associados A primeira rede de comunicação do país Eu o acho maior do que as pessoas o consideram Porque de um lado ele era um visionário E fazia as coisas que queria Não só pela televisão E de outro ele era aquela pessoa que conseguia as coisas Sem ter dinheiro Então isso o pintam com muitas cores extravagantes Por exemplo, quando ele foi a Nova York Comprar o material para a televisão Tupi E aliás para duas emissoras São Paulo e Rio Que foi inaugurada poucos meses depois Ele foi um pouquinho maltratado Alguém disse para ele lá O diretor-geral da RCA Por que o senhor não compra material para as suas emissoras de rádio? O Brasil é um país pobre Não é um país para ter emissoras de televisão Ele ficou zangadão e falou Pois eu vou comprar duas E comprou duas Comprou um material da RCA e um material da GE Agora, dizem que depois ele chegou no Brasil E perguntaram Como é que você vai pagar? Ele falou Ah, dá-se um jeito Telefonou para a Pinhatari Que era dono de fábrica de alumínio Muito grande E para mais dois, três amigos Você me põe o dinheiro Que depois eu ponho o teu nome nos reclames Que eu vou ter e pronto Eu pago você E assim ele fez Ele conseguiu tirar dos amigos O dinheiro para comprar esse material A TV veio para ficar A esta altura Assis Chateaubriand já era o maior empresário de comunicação da América Latina Um homem que jamais se conformou E encontrar uma porta fechada Quando ele chegava em casa Encontrava a porta fechada Ele batia uma vez Abriu logo a porta Ele batia com tanta veemência várias vezes Que eu não sei se não chegaria a arrombar a porta Se houvesse necessidade E de certa maneira A vida dele foi um reflexo de tudo isso As portas que ele encontrou fechadas Ele procurou arrombar e conseguiu arrombar Quatro meses depois de São Paulo No dia 20 de janeiro de 1951 O Rio conhecia também a televisão A mesma empresa As associadas Inaugurava a TV Tupi Canal 6 A partir de então A televisão estava definitivamente instalada no Brasil As antenas se multiplicavam Nos dois maiores centros do país Depois dos escassos 3 mil aparelhos do dia da inauguração Começava A grande escalada da televisão A primeira televisão Eu me lembro quando era garotinha A primeira televisão que chegou lá em casa Meu avô era diplomata Morava nos Estados Unidos E mandou de presente pra gente Uma televisão É um advento Chegou uma televisão Ninguém tinha televisão A gente tinha uma televisão Televisão preta e branca Com um cachotão enorme E tal E aquilo era um sucesso E eu fico pensando Tinha até o tal do televizinho As pessoas vinham pras casas Dos que tinham televisão Pra poder compartilhar Daquele tipo de Que eu chamo de lareira eletrônica O começo da televisão Me pegou No começo da minha vida Que eu tinha Acho que uns 2, 12 anos Meu pai comprou um aparelho Era muito bonito o aparelho E eu comecei vendo Eram dias especiais Que tinham programações Não era o dia inteiro A televisão Eu vi grandes atores brasileiros Eu vi grandes textos internacionais E eu já gostava de teatro Não me perguntem por quê Mas eu tinha muita atração Pela arte de representar E eu quando comecei a ver televisão Eu comecei a ver teatro na televisão Aqui Walter Foster e Vida Alves Na novela Sua Vida Me Pertence A primeira da TV Isso foi em 1951 Parece mentira Por que eu acho Não tenho certeza Eu tinha estado o primeiro ano Com a minha primeira gravidez Com o meu filho Talvez eu tivesse Trabalhado pouco Então eu estava assim Um pouquinho virgem Diante das câmeras Acho que por isso me escolheram E o Walter Foster disse Vida Alves Você foi a escolhida Mas vai ter um beijo Eu era casada E aí Aí eu fui falar com o marido E falei Vai ser uma coisa discreta Etc, etc E ele topou E o Walter Foster disse Vida, não se preocupe Apenas incline um pouco a cabeça Deixa um sorrisinho nos lábios Entre os lábios O resto deixa por minha conta Eu falei Comporte-se, hein Ele comportou-se Em casa foi tranquilo Agora Os demais se assustaram Tanto que eu não tenho foto Nem filmagem Nada Neste momento Que ficou histórico Porque o fotógrafo Disse ao diretor-geral Como é que eu ia fotografar Uma coisa dessa Se ninguém vai publicar Não fotografou Mostra um preconceito enorme Foi a primeira vez Que aconteceu um beijo Eu não sou responsável Pelos beijos de hoje Viu? Por favor Cada um beija como quer Do jeito que quer Enfim Boa noite, amigos O domingo vai ser marcado Por instabilidade do tempo Segundo o escritório De meteorologia O tempo bom Com nebulosidade Ao início Passará instável Hoje na Guanabara Os termômetros Assinalaram a temperatura Máxima de 32 graus e meio No engenho de dentro E a mínima de 17 graus e meio Em Santa Tereza Falamos diretamente Senhoras e senhores telespectadores Do aeroporto internacional De Nova York Afim de registrarmos Uma saudação De Mr. John Kennedy Para a população brasileira Através da TV Tupi Eu sou muito feliz De ter essa oportunidade De expressar nossos gringos Para as pessoas do Brasil Eu estive em seu país Espero ir de novo Os espectadores Da televisão Tupi Da grande rede Emissora associada A primeira manifestação O primeiro cumprimento A primeira saudação Do presidente constitucional Do Brasil Senhor João Goulart Tivemos oportunidades De encontrar em Montevideo Sabemos do seu cansaço Realmente Já lhe dei uma entrevista Foi a primeira entrevista Televisionada Que eu dei Nessa minha caminhada De exterior Até chegar ao país Foi a você E o meu propósito É ter a minha visita A essa sala Foi com o objetivo De vir trazer um abraço Aqui E a minha saudação Muito afetiva A todos os representantes Da imprensa Que se encontram Nessa sala E trazer também a ele As minhas congratulações E os meus agradecimentos Pela resistência heroica Também da imprensa brasileira E especialmente Dos que aqui estão Eu li um manifesto Muito violento Contra a revolução De uma lauda Mais ou menos Foi feito uma cadeia De rádio e televisão E eu li Agora Foi um major Um coronel Foram pra dentro Do estúdio Da TV Tupi E disseram Você está autorizado A ler essa nota Dizem Muito bem coronel Mas o senhor faz favor De assinar aqui embaixo Autorizando Se não eu acabo De ler essa nota E o senhor me prende aqui Ele assinou Eu li No ar Jornal Nacional Em 69 surge O primeiro telejornal Em rede nacional Cid Moreira E Hilton Gomes Leram as primeiras notícias Do Jornal Nacional O Jornal Nacional Quando foi lançado Ele tinha duração De 15 minutos 15 minutos Depois ele foi aumentando E nessa época Quando eu andava na rua O pessoal O povo dizia O repórter é esse Eu ficava Sentia Porque o repórter é esse Era o pioneiro Era o tradicional E levou algum tempo Eu comecei a sentir Uma satisfação Quando ia a um supermercado Ou na rua Enfim Quando as pessoas Começaram a falar Olha o Jornal Nacional Daí comecei Então eu acho que eu funcionei Assim como uma espécie De um termômetro Milton Gonçalves Tiago O cabeção Perigoso Traficante de drogas Foi transferido Hoje no hospital Carlos Chagas Para o hospital central Do exército Depois de entendimentos Entre os ministros Da justiça E do exército O governo de Hanoi Divulgou hoje As primeiras fotos Que documentam A tomada de Saigon Pelos rebeldes Do Vietcong Esta foto Mostra a tomada Do palácio E a substituição Da bandeira sul-vietnamita Pelo pavilhão Vietcong Estamos em Cabo Kennedy A caminho do Espaço Porto Quando todas as atenções Se voltam para o lançamento Da Apolo 11 Aqui começa A nossa reportagem Que vai mostrar Cabo Kennedy a você Terminando Lá com a plataforma De lançamento Apresentada De perto Pela primeira vez Com absoluta exclusividade Para o Brasil Para a Rede Globo De televisão T-minus 15 segundos Guidance internal 12 11 10 9 Ignition Sequence start 6 Eu me lembro De sair correndo Do teatro Do espetáculo Para ver a chegada Do homem a lá E eu estava Com uma sobrinha Que na ocasião Tinha 12 anos 13 anos Ela olhou Com uma desplicência E eu estava Muito emocionada Eu gostaria de pedir A especial atenção A atenção dos nossos Amigos telespectadores Porque nós vamos Interromper o nosso programa Mas a gente vai As mensagens comerciais Mas nós voltaremos Já já Tá? Uma parte da história da televisão Que não pode ser esquecida Se refere aos programas Se refere aos programas de auditório Hebe Camargo Chacrinha Moacir Franco Tantos que dá até saudade Flávio Cavalcante Merece um destaque Era polêmico Seja no simples gesto De tirar e colocar os óculos Ou na maneira de chamar Os nossos comerciais Flávio, entre outras coisas Teve a ideia de lançar O júri na televisão Jurados com muita personalidade Mexiam com o público Atenção para a maior Realidade em matéria De chance na televisão Vou chamar outro candidato Ao primeiro MIT Mercado Internacional do Talento Com um roteiro de sucessos Estimado em 200 milhões De cruzeiros O candidato se chama Eddie Nelson Vamos ao julgamento rápido, Sérgio Se o candidato se libertar Da saudável influência De Roberto Carlos Talvez possa até vencer Esse concurso Por enquanto, nota 9 9, Marisa Nota 8 8, Denner Eu achei a voz dele Tão doce Quanto a cara dele Porque ele parece o Quindim de Ia-Ia Tem cara assim de fio de ovos De Quindim de Ia-Ia Essas coisas A nota é 8 8 Marisa Urbano Por gentileza Nota 7 7 Maestro Erlon Chaves Nota 7 Tem problema de articulação Sabe? Canta um pouco embolado É só cuidar Isso melhora bastante Que entre os vencedores de hoje Do Mercado Internacional do Talento Segundo lugar Com 93 pontos Everardo Primeiro lugar Com 96 pontos Emílio Santiago Espero ver o outro de vocês O sinal do fabuloso contrato Com o Marcio Fábio Marcio Mercado Por favor Responda Que país ganhou o Tri Mundial De Futebol em 70 Mande quantos Emelopes quiser Mande já Dezenas de TVs a cores Esperando você Na semana que vem Vamos lembrar Como a cor Chegou à televisão Do Brasil Uma das primeiras Revoluções tecnológicas Que mudaram A nossa vida E as imagens Que as câmeras Da TV Registraram Jamais vão sair Da nossa memória Dezenas de TVs